Se você assistir esse vídeo até o final, você saberá sobre os pais de Link, a origem dos Gorons e o paradoxo da Vila Cacaricó. Agora que tá de noite, hum, será que dá? Será que nós podemos falar com o Sr. Danpei? Cadê o Sr. Danpei? Danpei-san, Danpei-san, oi? Oi, oi, oi. Olá, bós. Há cama lenta se lenta, né, dó? Olá, há cama bobre no Danpei, dá. Cá o é coa é que acutinha, né, dó? Ó, bós, me, hola, bai to no C.M.させて, hum. Há cama bobre Danpei no doki doki anahorizuá. O problema é que assim, não está sempre no mesmo lugar o pedaço de coração do Danpei, tá? Então, tava no primeiro. Então, gente, é o seguinte, o Danpei não vai reclamar se eu puxar isso aqui, né? Essa cova aqui é de quem? Essa é a cova do... Pai do Link. Então, gente, triva é uma das trivas, né? As covas do pai e da mãe do Link estão aqui nesse jogo, tá? Então é o seguinte, a cova do pai do Link tem o escudo ailiano, né? Esse escudo era do pai dele. Eu não sei se isso tem no mangá da Zakirar, mas... O próprio Link não sabe disso, mas essa é a cova do pai dele. Ok, isso aqui tem uma outra triva que eu posso contar, né? Sim, o Paul vai ajustar a altura do voo dele, independente de onde o Link esteja, tá? Ou seja, se eu subir aqui, o Paul sobe junto, né? Parece uma coisa até relativamente lógica, né? Mas esse não é a única criatura do jogo voadora que faz isso, tá? Se eu tivesse uma bomba, vocês iam poder ver que as fadas também fazem isso. Achei a tumba que eu queria. Bom, gente, agora vocês vão ver a tumba... É, aqui é a tumba da mãe do Link. Meu Deus do desgraça da merda! Sua merda desgraçada. Que ódio que eu tenho desta bosta desse bicho. Tomar até um leite. Ah, é porque eu tenho que tocar a canção do sol de novo. Eu não precisava ter tomado o leite, mas tudo bem. Ou será que eu tenho que tomar a garrafa inteira? Eu pergunto. E tem que tomar tudo. A garrafa tem que tá vazia. Esse leite faz super bem pra você. Pronto, recarreguei o leite gratuitamente. Melhor e... Cara, sério. A poção vermelha é boa porque recupera o HP inteiro independente de quanto HP que você tenha. Mas, pô, no início do jogo o leite é maravilhoso. Meu pai... Meu pai... Meu pai... Meu pai... Meu pai... Meu pai... Sim, esse cara, ele tem uma história meio meio trágica. O cara que é filho do chefe dos carpinteiros, né? Ele é filho da dona de loja de poções... Da loja de poções, inclusive, né? A história dele é bem complicada. Cadê o primeiro Aki? Meu pai... Meu pai... Meu pai... Meu pai... Agora posso carregar 200 rupias. Não vou ter problema pra comprar outras coisinhas. Bom, com isso dá pra ir pra Montanha da Morte, né? Olha... Detonei a placa. Então... Algumas pessoas podem já saber disso, mas... E sim, a Canção da Zelda conserta placas. Sim, a placa é um dos... Um dos itens mais complexos do jogo. Essa placa quadrada. Ha! 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 Ha era a Gorogoro, né, de sair rolando. Teve um mangá que eu já vi, eu acho que foi Doraemon, que, tipo, fez um barulho de Goron no chão. E eu falei, nossa, igual o Goron de Zelda, aí depois que eu fui entender, né, que era uma anomatopeia pra uma coisa muito pesada, tipo, se movendo pelo chão, fazendo é basicamente isso. Also, Gorons supostamente não tem gênero, mas daqui a pouco eu vou chegar lá nessa trivia, tá? Essa é outra trivia, tá? Gorons nascem de erupções vulcânicas. Praticamente todos os Gorons nascem lá naquele lugar onde tem a entrada do Templo do Fogo. Eles nascem de lá. Sai uma pedra, o vulcão ele pode cuspir um Goron, o Goron ele pode nascer lá dentro. Enfim, os Gorons todos nascem de dentro do vulcão, na real. Então, supostamente o Darune, ele foi um Goron que, tipo, nasceu super espontaneamente lá dentro e ficou boladão e fortão. De tal forma que até o Bigoron, o Bigoron grande, o Bigoron mais velho, o Bigoron mais novo, eles simplesmente ficaram lá em cima. Eles não conseguem ficar na cidade de tão grandes que eles ficaram. Mas aí que tá, no Tears of the Kingdom eu acho que meio que não anula esse fato, porque, tipo, se eles falam que é da Terra, Terra também é uma coisa projetada dos vulcões, então, tipo, faz sentido, né? Outra trivia. Eu vou querer pegar a bomba pra fazer esse Goron falar, mas eu já vou adiantar o papo, tá? Goron supostamente não tem gênero, mas todos nascem machos. Até hoje. Geralmente, quando a montanha da morte entra em erupção. Mas há um Goron longo antes da entrada da cidade esse que tá rolando aqui. Há um Goron antes da entrada da cidade que parece ser afeminado, usando o nome feminino na versão japonesa. É isso que eu quero mostrar. E diz que está treinando pra ser mais másculo. Por acaso, isto contrasta com o fato de que todas as Gerudos são mulheres. Então, os Goron, na real-real, Goron não tem gênero. Mas toda a aparência deles é aparência masculina. Isso contrasta com as Gerudos, por acaso. Como é que pode ser filho? É... Nasceu exatamente no mesmo lugar do Darunyan. Provavelmente. Pode ser isso. Tipo, ah, é meu filho porque nasceu no Templo do Fogo como eu. Às vezes pode ser isso, porque dentro do Templo do Fogo também tem lava. Sei lá, coisas não esclarecidas pelo time de desenvolvimento. Mas faz sentido. É porque eu acho que uma das Pedras da Fofoca fala essa coisa de Gorons nascem de erupções vulcânicas, nascem da Montanha da Morte. E, pô, Templo do Fogo tá na Montanha da Morte. Ê, chegamos na cidade! Faltou uma trivia! Faltou uma trivia! Trivia no... Vamos lá, mais uma trivia! Dá pra ver que a caricó é daqui todinha, teticinha daqui de cima, né? Olha que beleza. Então, tá tudo bonitinho, né? Tem as casinhas aqui, tem... Ué? O que é isso que tá aqui no meio? Ué? Não é a casa que fica no meio de cacaricó... Pera. A gente tá no passado. A casa ainda não tá completa. Tipo, essa... Essa imagem que tá aqui é a cacaricó do futuro, só que ela aparece no passado também. Pois é. Tipo, essa cacaricó é a cacaricó do futuro. Tanto no passado quanto no presente. Os desenvolvedores não se ligaram nessa e ficou a mesma coisa. A casa do jogo de tiro tá aqui totalmente construída e estamos no passado. Pronto, agora podemos... Passa das goras. Isso aqui é realmente outra trivia. Esse Toku... Esse Toku Joe Rose. Isso nunca aparece em Ocarina, mas New Tios of the Kingdom aparece. E realmente tem o formato de uma carninha. Pra você avisar que você é uma pessoa da família real, você precisa de... Você é o famoso. Valeu aí, porteiro. Oi, darônia. Tchau, darônia. Deixa eu fazer um trabalho aqui rapidão. Eu acho muito legal que o Link roda junto com o Vasco. Ficou. Ficou um pouquinho engraçado. Levar a chama dos Jogos Olímpicos de Hyrule. Tomei o leite sem querer. Fiz e merda. Aê. Eu consegui fazer o pulinho da bomba sem querer. Sim, por acaso é um glitch que quando você está defendendo com um escudo apertando o A para dar uma arrolada no momento que a bomba explode, o Link, ele segura um valor de impulso e quando ele dá um salto para trás, ele vai mais para cima. Tem alguns locais que só podem ser acessados fazendo isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.